Depois do evento, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de determinar que todas as investigações referentes ao ex-presidente Lula, que estão na primeira instância no Paraná, sejam enviadas ao STF. A base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação, por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho que a sociedade brasileira, ela conquistou a duras penas, muito duras, o processo que nos levou, nesse processo, né, que nos levou à construção do que nós temos hoje. Que é um país com direito de expressão, com liberdade de manifestação, com instituições sólidas. Respeitá-las, preservá-las, é objetivo nosso.